Olá pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite, não sou a hora que você vai estar vendo esse vídeo, mas é muito interessante, é uma coisa que acontece pessoal, eu quero dizer claro para vocês, o desânimo é o que mais atrapalha a vida da pessoa, e o desânimo ele não acontece do nada, o desânimo ele acontece por várias coisas, vários acontecimentos que passam na vida da pessoa, que faz com que ela desanime, né, a vez você tem o objetivo e aquele objetivo não foi alcançado, e você desanima, você quer, hoje a sua final é 2024, e você queria ter uma vida diferente para 2025, mas você vê que não aconteceu nada em 2024, né, você tentou, tentou e não aconteceu nada, vamos ver por que não aconteceu nada, aí eu troque seus vícios, seus vícios ruins por vícios bons, né, aí a pessoa criou a moto, não conseguiu comprar a moto, né, mas se você colocar no papel e ver os seus gastos, você compra duas motos, seus gastos desnecessários, eu queria comprar uma bicicleta, se você colocar no papel, você vai ver que você teve gastos desnecessários, você dava para comprar cinco bicicletas, mas aí eu digo para você, como que eu vejo o que está acontecendo? Desculpa, pessoal, o que eu vejo que está acontecendo? Como eu vejo o que está acontecendo na minha vida? Sente de madrugada, meia-noite, todo mundo dormindo, sente numa mesa, pega o caderno e fala, eu gastei isso, gastei aquilo, bota no papel desde janeiro até agora, dezembro, o que você gastou, o que você tem gasto, e você vai colocar mês por mês, falar um fardo de cerveja, quando você colocar lá, no final do ano você consumiu 200 fardos de cerveja, a R$39,00, a R$45,00, é muita grana pessoal, R$1.800,00, aí eu fumo cigarro, você coloca aí R$750,00, um malboro, um outro cigarro, o que quer que seja, e coloca até o final do ano, quantas carteiras, quantos massos você fuma por dia, quantos massos você fuma por semana, e você vai chegar à conclusão, por que que você não tem nada, não sei se você tem algum vício, troca por vício de academia, troca por vício de você beber água, de fazer uma caminhada, um videogame, alguma coisa que deixe você em casa, mas que você não saia pra gastar, que você não saia, né, isso é pra você, isso eu já passei por isso também, né, hoje não tenho nenhum vício, além dos vícios normais, né, que é, às vezes, você tem um vício de dormir um pouco mais, você tem um vício de jogar um videogame, você tem um vício de tomar uma Coca-Cola, uma por dia, uma por semana, né, alguns vícios são necessários, mas outros são desnecessários e consome gasto, aí fica essa dica pessoal, pra vocês que estão aí no canal, que você não tem nada, não consegui nada nesse ano 2024, nada, e se você for ver, você não conseguiu nada, porque você investiu em você mesmo, ou não, mas acredito que foi em você mesmo, começa a ver, tudo que você gastou, aí eu mereço do bom e do melhor, aí eu mereço do bom e do melhor, aí vai gastando, 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 pra você merecer do bom e do melhor, você tem que economizar, você tem que somar, pra depois você dar o C, você não pode dar o melhor pra você, gastando, se endividando com seus vícios, fica a dica, viu pessoal, meu canal aqui não é pra acusar nenhum nem outro, meu canal aqui, é pra motivar você, a se animar mais, a ter objetivo, a ter luta, fica a dica aí pessoal, até mais no próximo vídeo, curta, curta, comente, compartilhe o canal, e pra você, corte aquilo que você tá gastando, que tem tirado mais do seu dinheiro, tem tirado mais da sua paz, e aí você vai concordar comigo aí, você não tem gastado com coisas necessárias, você tem gastado com coisas que tem tirado do seu sono, que dá aquela alegria na hora, mas quando você vê a fatura, quando você vê que você não tem nada, você vê o outro ter e você não ter, aí você, ah, Deus é injusto, ah, a vida é injusta, ah, eu não ganho no jogo, ah, eu não ganho nisso, ah, eu não ganho naquilo, e você vai ver, o dinheiro chama dinheiro, se você não tem dinheiro, o dinheiro não vem pra você, se você tem dinheiro, o dinheiro vem pra você, é aquela pobre que cada vez fica mais rico, o rico fica cada vez mais rico, e o pobre fica cada vez mais pobre, porque ele gasta com coisas desnecessárias, então fica a reflexão aí pessoal, desculpa aí meus erros, alguma coisa, mas, às vezes tem coisa que precisa ser compartilhada, que aconteceu comigo, e eu preciso compartilhar com vocês também, fica a dica, um abraço, fica com Deus, até o próximo vídeo, valeu.